e fala meus amigos voltamos com nossa série aqui do ponto deixamos na última gameplay e pessoal que está curtindo a série muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês já deixa aquele like pessoal no caso você já vem acompanhando e sabe que tá sendo legal então já deixa para dar falta aí você e vamos continuar aqui pessoal vamos rápido chegando aqui nesse ponto olha só o que eu vou fazer você poderia estar assim deixa eu ver se tem alguma coisa lá não tem nada na frente certo não tem nada você vai fazer o seguinte vai vir aqui e vai saltar não soltou show de bola salto aqui também abre os baú se eu queria abrir em círculo porque o último jogo estava jogando os baú se abrir em círculo cara aí complica a minha vida né lord cretos lord cretos chega aqui ó pulou lá também nem zoeiro né é capaz de esquecer de baú ali viu é melhor você ficar para lá de parar de pular o pessoal para e pular para e pular aguarde é melhor que se pegar já era do carinha desculpa aí nossa que eu ia ficando não dava tempo mesmo vamos tentar ser rápido para poder pegar já na volta o negócio ali eu acho que eu acho que agora até não ainda não é agora deu tempo sobrando ficar aqui você vai pular ficou em cima subir nas escadas de prima de prima de prima vamos lá deixa eu ver se para cá tem alguma coisa não temos só temos aquele baú ali a gente vai lá pegar ele né que a gente tá pegando tentando pegar tudo eu deixei alguma coisa no terceiro episódio naquela parte onde tem uma parte tem uma parte tem que transformar um dos dois minotauros em pedra para ficar em cima do botão que você vai para aquela rua onde aparece uma medusa duas medusas dois minotauros lá nesse momento aí da zoeira eu acabei esquecendo um baú por lá tá então no terceiro episódio lá tem um baú por ali naquelas localidades dentro de uma casa do lado é direito depois eu boto lá no vídeo avisando o momento exato em que eu fiz isso acho que o menino marcou até o tempo lá mas é bom deixar destacado bom essa é bom se vocês verem acontecer alguma coisa vocês deixa aí no comentário que eu marco aí o comentário de vocês para nos próximos próximas vezes aí o pessoal quando for assistir tá a notificação a gente já vai conseguir então abrir o portão aqui para o próximo chefe é o portão se não me engano é destrava aí pra destravar ó destravou a porta só o bichão aí agora vai cair lembra que eu deixei esses dois baú de propósito mas não tinha noção que eu ia chegar com meu life tão bom assim e a gente tá guardando nossos pontos para a próxima magia se você quiser salvar o jogo salva que é super recomendado e aqui vou tentar mostrar uma estratégia que eu sempre uso para ficar bem mais fácil esse chefe tá você já vai adiantar muito trabalho nele se você não tem poder ter usado a a fúria dos deuses eu não lembro direito o nome dessa habilidade do Kratos mas enfim deixa eu ver se ela tá no máximo ali a nossa magia tá no máximo ok é legalzinho esse chefe cara só que ele poderia ser bem mais do que isso não filhote vamos lá já começa não pegou nenhum ataque nele parece pegou agora cara porra vai mega ou a mega você já começa assim me tirando onda já começa de novo usa tudo agora se transforma aqui vai de novo no poder aproveita de novo de novo de novo amigo já não precisa mais amigo segura ele pronto entenderam magia até o talo depois que acabar a magia se transforma manda mais magia primeiro os pontos aí já finalizou meu querido você já começa assim no jeito tá deixando ele bem doido boa boa muito fácil valeu boi isso a gente já vai volta aqui pra pegar esses óbvios que eles não vem puxa a alavanca agora o que foi que eu fiz meu Deus do céu o que foi que eu tô fazendo ai meu Deus ai meu Deus olha lá demora muito né cara agora é a melhor parte deixa sempre a magia do Poseidon pronta ali você vai ficar só aqui ó só nesse ponto nada vai te atingir toma cuidado não é bem de certeza nada não deu só uns tapas ali já era a melhor arma contra esse chefe aqui seria as Blades de Atenes era bem mais forte contra ele mas eu percebi que com as Blades você toma é mais fácil você não tomar dano usando as Blades as lâminas do caos se você tiver no nível 5 acompanhando essa gameplay você vai estar com nível 5 ai desci sem querer não sei porque eu falei que eu fiz isso você só vai fazer uma vez quadrado e o resto do triângulo ficou nesse ponto ali você não vai tomar dano tá bom agora sim tem um ataque dele tem um ataque dele que você toma dano você tem que tomar cuidado e ficar esperto para usar magia é isso ai eu deveria ter usado a magia para evitar que ele agarrasse o Trader né já que a gente está por aqui vamos aproveitar vamos fazer isso aqui ó porque já vai aparecer o ponto ali acho que já vai é exatamente ó foi até bom não foi ele ter agarrado o Trader é só isso chefe cara é sinceramente um dos chefes mais fácil que eu acho que na série de God of War na série velho não é nem só no chefe no jogo aliás agora até o cachorro começou lá tem mas tá bom será que vai incomodar tanto eu acho que não é é ele vai vir doido você vai saltar esse ai não tem problema eu queria que ele mandasse o outro ataque no Trader para poder mostrar para vocês é a esquiva na hora que você mandar o outro tipo de ataque que é tipo um tapa você só usar magia não tá inexato viu que eu quase tive uma Vudana ali eu puxei mais para a direita é muito fácil cara é é solta ai eu não consigo pegar aquela magia agora ela veio deixa ele vir tem hora que eu não entendo porque ele não finaliza o combo então até ele agora fica um pouquinho mais difícil mas nem tanto a gente dá para desenrolar ainda é eu vacilei deveria ter usado a magia sem problema não a gente vai voltar lá você vê o que ele vai fazer ele não dá mais aquela investida essa parte demora mas ela é bem tranquila você pode usar magia se quiser você vai ter muito né esse tapa aí ó que ele manda tá vendo isso acontece mais se você ficar no meio da arena já percebi eu gosto de ficar aqui entre o o peito e o braço dele melhor local ele já está finalizando agora ele não chega nem a completar a barra ali e já termina ele já está finalizando agora ele não chega nem a completar a barra ali e já termina eu já matei muitas vezes sem tomar nenhum dano é muito muito legal vocês reparam que o chefe ele te dá muita vida muito óbvio durante a batalha mesmo sabe é muito difícil você não conseguir eu tô aprendendo né eu não eu não não eu eu não eu 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 Tomara que no novo God of War tenha algo desse tipo, eu acredito que vai ter sim Vou ter que abaixar bem a mão aqui, senão o microfone pega os tapas no botão Bom, aqui tem baú de vida Aqui temos esse baú, o único que nos interessa nesse momento Pronto Eu acho que não tem mais nada né Peraí, as vezes tem alguma coisa escondida assim, nesses cantos E eu não lembro, mas eu acho que eu não vou esquecer ela não A versão do Playstation 3 tinha uma qualidade muito melhor, cara Também né, remasterizado né mano Show de bola Mega Nosso último poder E um último poder muito bom, por sinal Ele é tão bom que não colocaram nada parecido nos outros God of War, cara Tanto que ele tem um dano de ar muito bom, cara E o dano é muito alto Pegou, a gente já vai upar já viu Vê se consegue levar pro nível 2 Vê se consegue levar pro nível 2 Eu não tenho certeza se vai conseguir Deixa eu ver se eu já consigo deixar no nível 2 Deixa eu ver se eu já consigo deixar no nível 2 Quase Diz que depois dessa batalha aqui eu já consigo deixar no nível 2 Tá vendo 69, tá bom A gente já vai usar já Usa no ar, tá cara Você passa menos raiva Eu vejo a hora faltar energia de uma vez aqui em casa, cara Energia fraca Tempo de chuva aqui que tá complicado Vou agarrar ele Nossa, eu vou morrer aqui com besteira Ih, vou morrer Vou morrer Não tem o que fazer não Morrei por muito pouco, amiga Caraca, mano Eu apanhei feito um condenato Sabe por que você pode fazer? Eu sei que ali tem um baú Mas eu não tenho certeza Ah, não posso fazer não Tem que avançar mesmo Pensei que a porta já tá aberta Deixa pra lá então Esquece Aqui tem um baú de vida Se eu não me engano Exato A gente agora vai Se embora Amigo Vamos colocar a última caveira Que faltava E lembra das musas A gente vai usar elas também agora Viu A caveirinha aqui Aqui eu vou tentar lembrar Tá vendo aquela porta lá No fundo Vamos deixar passar duas vezes Viu, ó Eu acho que é isso Eu tenho quase Quase certeza É assim Uma Uma Aí a gente já deixa aqui Deixa aí Pronto Nesta de cá Vamos procurar outra Eu vou primeiro levantar aqui Nesta aqui Eu não tenho tanta certeza não Mas eu acho que é três vezes Tá Na terceira porta Que vai aparecer A primeira Demorada A segunda É na próxima agora Terceira Finish Aqui, ó Reparem que já tá certo, ó Sequência aqui, ó Mas ficou show Agora vamos procurar Agora eu vou lembrar Pra que lado Descendo Subindo Eu acho que era subindo, cara Tenho quase certeza É Mas tá bom Vamos caminhando, então Deixa eu ver se o vídeo Tá mais ou menos Dando uma duração boa Praticamente Vai ser mais Derrotando Minotauro Nesta parte Deixa eu ver o que tem aqui Aqui tá certo Aqui é onde vai ter Iguais As lâminas de Atendis Acho que é na próxima parada Não, aqui é a entrada É onde tá o elevador Da caça de Pandora Na próxima porta Na próxima porta Que aparecer Aí Eu não sei se aparece mais inimigo E eu tô sem magia Vai ter que ser na raça Aparecer lá no fundo Não sei o que eu não Lembre-se Levanta já Tá esperto Cara Show de bola Importância não Esse dano que ele nos causou Não vai fazer tanta diferença Agora A gente vai pegar muita coisa Que vai recuperar Então Se eu não me engano É fechando aqui agora Aí Meio caminho andado já Já deixando tudo pronto Caminho aí Eu não me engano Bom meus amigos, agora a gente vai lá, até que enfim a gente finalizou essa parte, não há mais nada com detalhe, ainda falta somente mais uma coisa a se fazer nessa parte E é simplesmente usar aquelas musas, aquelas estatuetas que a gente pegou durante a nossa exploração nessa parte do jogo aqui Vamos lá, vamos girar somente mais uma vez, até chegar na próxima porta Isso aqui é muito, muito bom você tá fazendo isso, cara, vai facilitar muito a nossa jornada Se você acompanhar a nossa gameplay, desde o início você vai estar com as duas musas para poder abrir a porta da sala das mesmas Aí, as duas entregadas delas, colocou, a porta vai abrir E aqui meus queridos, aqui a gente vai encontrar vários baús interessantes Esse daqui que dá uma quantidade ótima de obras Olha lá, ok, esse daqui vai aumentar mais ainda a nossa barra de magia Olha lá, aumentou mais ainda Você dá um start e volta, que ele já enche, automático também Assim você precisa passar essa transição, mexer na barra Aqui aumentou a vida, start, volta, já era Abre esse ouro Ainda solta aqui no meu meio Vem aqui no meu meio E sobe, coletão É meio chato, tem uma hora, cara, esse pessoal caindo Olha aqui, mais óbvio, olha o tanto, ó Ah, assim eu não resisto, cara Vamos que vamos Para essa explicação, a gente vai upar a nossa Nossa, asa, armas, 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 algumas coisas assim Vamos já colocar o máximo possível aqui Deixar um desfio nessa magia Que ela é muito, muito boa, a gente vai deixar ela no máximo Aliás, a gente vai deixar tudo no máximo Mas a gente vai dar prioridade para ela agora, tá Depois dela, você pode upar o que você quiser Eu vou deixar as blades de Atenis por último Até porque eu não vou usar ela Dei usar na última batalha contra Zeus Mas eu acho que eu vou... Mas eu não gosto, porque para enfrentar os clones Eu prefiro milhões de vezes as laminas de caos Com aquela outra arma, se torna muito mais difícil, eu acho Eu acho que eu nunca nem consigo passar com a outra arma Nossa, o microfone está caído aqui, cara Espero que não tenha atrapalhado aí Estou com medo de ficar do baixo Agora que eu percebi que o microfone tinha caído um pouco aqui Mano, nem uma legenda, nem nada, né cara? Bem que poderia ter Isso é uma preguiça desses produtores botar uma legenda Num remake Num remaster Enfim Algo que já foi relançado, cara Pô, mano Eu acho uma vacila enorme Aqui nossos amigos Sátiros Pela primeira vez nos apresentando Esse primeiro a gente vai vencer ele na raça, tá? Se tem mais, a gente dá um jeito nos outros que vão aparecer Esse é o inimigo mais nojento da série Por muitos aí Até uma maneira fácil de estar finalizando com eles, cara Que seria... Pera aí, deixa eu ver se eu me lembro Agora tem um negócio a lembrar Deixa eu ver se eu me lembro Enquanto esse é o primeiro É Joga pra ele Se eu ia jogar de pra cima Deixa eu tentar lembrar, viu? Joga pra cima Caraca O negócio é pegar, meu irmão Tem uma maneirazinha Não é essa Não gosto dessa É porque eu tô jogando ele pra cima de um ponto ruim, sabe? Nossa E ainda relay na calçada do mano ali É só isso Você pode ficar só nisso aqui Vai chegar um momento que parece que ele defende, se eu não me engano Só que eu não tenho paciência pra ficar só nisso não, cara Desculpa aí Eu acho que isso deve causar mais dano Pela lógica, né? Se você conhecer os ataques do Sato Fica mais fácil um pouco enfrentar ele Já nesse momento, cara Eu recomendo isso aqui, ó Já de novo O bicho é nojento com força, não? Mas eu acho que esses dois são mais fortes do que aquele primeiro que você enfrentou, tá? Como tem dois baús de vida Pega isso aqui Pra ficar tranquilo, pra ficar light E aqui tem uma corticina enorme, eu vou deixar vocês curtindo ela aí E aí Kratos had been in service to the gods long enough to know the harpy had been sent as a warning A reminder from his former master of the decision that had cost Kratos everything Had it been that long since he'd almost met his end at the hands of the barbarians That long since he'd traded everything to save himself Ares! The sky split apart and the god of war stepped through Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal Ares would save Kratos He would turn him into the perfect warrior His servant on earth Only a simple pledge of loyalty was required My life is yours, Ares From this day, I shall carry forth your will And his fate was sealed As promised, Ares rescued his new disciple Bringing forth the power of a god Destroying those who would slaughter Kratos and his men As for Kratos No mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war The blades of chaos Forged in the foulest depths of Hades Once attached, the chains remained so Chained and seared to the flesh A part of the bearer's body A permanent reminder of Kratos' pledge In return, ultimate power The rage of Ares exploded from within But soon, he would learn the true cost of such power A cost too high even for Kratos to pay Wretched beast I know who it is you serve Return to your master Tell the god of war I am his no longer Tell him he is not safe while I walk the earth I will find Pandora's box And I will use it To see him tremble and fall before me Meus queridos Eu vou finalizando então por aqui Eu vou estar salvando E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tá? A série estamos quase na reta final Aí falta só mais alguns episódios E a gente está finalizado Então é isso pessoal Um forte abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Valeu! Falou!